Amós 4, louvado seja Deus, vamos ler do versículo 4 e diante, Deus seja louvado. Todos acharam aí? Amós capítulo 4 e o versículo 4 e em diante, vamos ler o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim, Dê três em três dias, os vossos dízimos, ofereceis sacrifício de louvores, do que é levado, e apregoai ofertas voluntárias, e multiplicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel. Disse o Senhor Deus, também vós deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão, em todos os vossos lugares, contudo, não vós converteste a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram duas ou três cidades indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram contudo, não vós converteste a mim, diz o Senhor. Senhor, feri vós com o encrestamento e a ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou-a o cafanhoto, contudo, não vós converteste a mim, disse o Senhor. Enviarei peste contra vós, outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens, metei-os a espada, matei-os a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro, o mau cheiro não vós converteste a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor, teu Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem uma palavra para você nesta manhã. Através do livro de Amós. Através do profeta chamado Amós, que era de uma cidade chamada Tequa. Do reino de Judá, o reino sul. E Deus levantou esse profeta. Amós, que no qual tinha os seus afazeres, as suas profissões. Amós, ele era boiadeiro. Coletor de figos, pastor de ovelhas. Mas Deus levantou esse homem chamado Amós, no lado sul, no reino de Judá. E envia este homem ao reino do norte, a terra de Israel, para pregoar a palavra de Deus. A palavra que o profeta pregoava ao reino do norte, ou seja, a Israel, também era endereçada a Judá. O profeta, quando ele começa a pregar a sua palavra, quando ele é levantado por Deus e começa a pregar a sua palavra no reino do norte. Porque ele sabia e conhecia a transgressão daquele povo. E Deus estava irado com aquele povo. Deus queria julgar aquela terra. Deus queria fazer algo para que o povo pudesse olhar para Deus novamente. Porque o povo estava distante de Deus. Aleluia! Se nós olharmos para a palavra de Deus. O profeta, ele anunciava a sua palavra. Conforme Deus estava ordenando. E o profeta começou a pregar a sua palavra, ele anunciava em Betel e em Julgal. Olhamos para estas duas cidades. E estas eram os locais importantes na história antiga de Israel. Betel fora um santuário. No período de Julgal. No período de Julgal. Onde o próprio Samuel, ele julgava, fazia seus sacrifícios naquele lugar. Tanto ali como em Julgal. E se nós observarmos a palavra de Deus. Nós vamos perceber que Betel e Julgal era um centro de adoração. Mas o povo começou a se perverter. O povo começou a colocar nos seus corações soberba. O povo começou a colocar nos seus corações aquilo que não agradava a Deus. O povo começou a ser soberbo. O povo começou a ser corrupto. O povo começou a usufruir de idolatria. Deus não estava contente com isso. Deus não estava alegrando com isso. E nós podemos observar, aleluia, a religiosidade do povo de Israel. Ultrapassava aquilo que a lei requeria daquele povo. E Deus não estava contente. Deus não estava alegre com esse povo. Deus, ele queria um conserto. Deus, ele queria que o povo se consertasse. Aleluia. E que se achegasse a ele, dessem a ele o que era dele. Com certeza, adoração. Mas o povo estava obstinado, obcecado. Ou seja, o povo estava entusiasmado com questões, rituais. Os israelitas não gozavam de uma vida com Deus vivo. Com Deus que criou os céus e a terra. Porque estavam longe de Deus, aleluia, acerca da sua adoração. Eles não adoravam a Deus. Eles não buscavam, eles não davam crédito ao Deus vivo, ao Senhor. E o Senhor resolve julgar esse povo. O Senhor resolve colocar esse povo em julgamento. Como nós lemos aqui na palavra, no capítulo 3, 4. Onde nós vimos e lemos a palavra que Deus, então, ele resolve julgar. Esse povo tira chuvas de ano em ano. Ele retém as chuvas. Ele fala de praga, das pragas do Egito. Que quer julgar esse povo com as pragas do Egito. Aleluia. Ele fala da seca. Fala dos cafanhotos que vêm para comer as hortaliças, devastar tudo. Aleluia. Mas Deus, ele é misericordioso. Deus, ele tem misericórdia. Então, ele chama esse profeta, esse homem chamado Amós. Para chamar o povo. Para se achegar a Deus. Mas, para se achegar a Deus. Exige uma preparação. Porque Deus não fala com o ser humano. De qualquer maneira. Deus não fala comigo. Não fala com você. Se nós estivermos por caminhos errados. Então, nós lemos nesse livro. Onde a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus, no versículo 12. Traz o versículo 12 para mim, irmão. Do livro de Amós. Capítulo 4, versículo 12. Onde a palavra do Senhor. Vem orientar aquele povo. Vem orientar aquela nação, Israel. E vem nos orientar também. Servindo para nós. Onde ele disse. Onde Deus está falando. Através do profeta. Aleluia. Aleluia. E conversar com você. Você estando no pecado. E nós, como servos de Deus. Nós temos que andar em novidade de vida. Temos que andar em preparação. Temos que andar. Aleluia. Oh glória. Temos que andar em santidade. Aleluia. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus. E vemos que Deus chama o homem para ter um frente a frente. Aleluia. Antes disso, ele exige santificação. Podemos observar no capítulo 19 do livro de Êxodo. Quando Deus chama Moisés. Anuncia a Moisés. Aleluia. Que vai falar com o povo. Mas primeiramente ele pede para que Moisés anuncie ao povo. Para se santificar. Para se purificar. Três dias de purificação. Aleluia. Quando Deus chama aquele povo. Aleluia. Então ele exige para poder falar. Após os três dias de purificação. De santificação. Então. Aleluia. Deus resolve falar com o povo. É o que está escrito aqui no versículo 16, 17 e 18. Do capítulo 19 de Êxodo. Ao amanhecer no terceiro dia. Houve trovões. Houve trovões. Relâmpagos. E uma espécie nuvem sobre o monte. E muito forte. Clangor. Aleluia. De trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial. Aleluia. Se estremeceram. E Moisés levou o povo fora do arraial. Ao encontro de Deus. Levou aonde? Moisés levou o povo ao encontro de quem? Fala aí irmãos. De Deus. Aleluia. Aleluia. Ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Aleluia. Todo. E todo o momento. Todo o monte Sinai. Fumegava. Porque o Senhor. Descera sobre eles. Em fogo. E a sua fumaça subiu. Como fumaça de uma. Aleluia. Fornalha. E todo o monte tremia. Aleluia. Grandemente. Observamos que Deus. Pediu três dias de purificação. De santificação. Para poder se achegar. Quando o povo se purificou. Quando o povo se achegou. Aonde Deus queria. Então Deus se apresentou ao povo. Moisés trouxe o povo para fora. E colocou no monte. Então Deus. Foi aonde? No meio do povo. Falar com o povo. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir Deus falar na tua vida? Então santifica. Quer ouvir Deus falar na tua vida? Desce na oração. Desce no jejum. Aleluia. Desce na graça de Deus. Aleluia. Porque podemos observar. Que sem preparação. Sem purificação. Não. Não há. Aleluia. Um frente a frente com Deus. Não. Temos que descer na olaria de Jeová. Temos que descer na casa do Senhor Jesus. Porque é promessa de Deus. Aleluia. Deus trará vitória. sobre a minha vida. Sobre a minha vida e sobre a tua vida. Outra passagem bíblica. Antes da vitória. Josué capítulo 3. Versículo 5. Antes do povo atravessar o Jordão. Antes do povo atravessar o rio. Antes do povo. Aleluia. Conquistar Jericó. Antes do povo ter vitória. Aleluia. Antes da vitória. Houve uma purificação. Aleluia. Deus pede ao povo que se santifica. Josué. Aleluia. Ei. Josué. Santifica teu povo. Purifica teu povo. Porque. Aleluia. Nós vamos passar esse Jordão. E disse a Josué. Ao povo. Santificai-vos. Porque amanhã. O Senhor fará maravilha. No meio de vós. Sem santificação. Não há vitória. Sem santificação. Não há conquista. Sem santificação. Não há presença de Deus. Aleluia. Eita glória. Irmãos. Se levarmos uma vida de qualquer maneira. Nós não vamos alcançar nada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do rei. Glória. 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 Antes do povo passar o Jordão. Antes do povo conquistar. Aleluia. O que estava à frente. Antes da sua bênção. Havia um obstáculo. Era um rio. Aleluia. Mas Deus prometeu vitória. E disse ao povo. Santifica. Porque amanhã. Eu vou realizar na tua vida. Aquilo que você almeja. Amanhã. Quando você se santificar. Quando abrir os olhos de manhã. Você vai notar diferença na tua vida. Você vai notar. Que há alguém junto com você. Aleluia. Glória a Deus. Oh meu Deus. Louvado seja o nome do rei Jesus. Prepara o Israel. Quem é Israel? Somos nós. Prepara o povo de Deus. Para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara o povo de Deus. Porque tu não sabe o dia de amanhã. Nem o dia. Nem daqui a pouco. Então temos que viver preparado. Prepara o povo de Deus. Tira do coração arrogância. Tira a raiva. Tira o ódio. Tira a tristeza. Aleluia. E seja uma pessoa. Aleluia. Na presença de Deus. Que no qual Deus venha se agradar de vós. Porque o povo ali daquele tempo. O povo de Israel. Do reino do norte. Estava totalmente fora. Deus então chama o profeta. Passa uma mensagem. Para que o profeta passe ao povo. Que ele se santifique. Que ele se prepare. Para poder se achegar a Deus. E quando nós chegamos a Deus. Quando Deus quer falar comigo. Quando Deus quer falar com você irmão. É só coisa boa. É só coisa boa. Ainda que doa. Mas é maravilhoso. Ainda que eu sinta nas costas chibatada. Aleluia. Serviu para mim a palavra. Doeu. Doeu. É porque Deus está conversando com você. E está te corrigindo. Para o dia de amanhã. É você ter dias melhores. Na vida. Na sua presença. É porque Deus te chamou. E está falando com você. É o que Deus queria fazer com o povo. Chama o povo aqui. Porque eu vou conversar com eles. Chama o povo aqui. Porque eu quero ter um particular com eles. Aleluia. Foi o que aconteceu em êxito 19 também. Chama o povo Moisés. Ô pastor Moisés. Reúne a tua igreja. Fala para eles cair em jejum e oração. Porque eu vou falar com eles. Eu quero orientá-los pessoalmente. Aleluia. Porque quando o povo se santifica. Quando o povo busca a Deus. Quando o povo jejua. E tira as coisas imundas da sua vida. Aleluia. Deus fala. Nem que foi em sonho. Mas Deus fala. Você sonha com Deus. Você sonha com os céus. Você sonha com anjos. Você sonha com lugares lindos. Bonitos. Maravilhosos. Aí quando amanhece o dia. Aleluia. Você vai falar. Poxa. Será que foi Deus que falou? Será irmão? Tu não tem certeza não. Foi Deus que falou com você. Deus tentando mostrar algo na tua vida. Aleluia. Ô glória. Tem tanta passagem na Bíblia que fala de santificação. Mas tiramos essas para passar para vocês. Agora eu quero falar algo da parte de Deus. No livro de Mateus capítulo 25 versículo 1 a 12. Ali fala da parábola das dez virgens. É isso? Você tem aí em cima, meu irmão? Põe aí para mim. Eu disse para não pôr, mas põe aí. Mateus está lá. A Bíblia comenta. E fala de dez virgens. Dez mulheres. O que diz a palavra? Temos tempo, né? Bastante. Então. O reino dos céus. Será semelhante às dez virgens. Que tomando as suas lâmpadas. Saíram a encontrar-se com o noivo. Aparentemente elas estavam preparadas. Aparentemente elas estavam em santificação. Tomaram as suas lâmpadas. Vamos encontrar com o noivo. Isso nos dá o entender que nem todo mundo que está dentro da igreja está preparado para a vinda de Jesus. É de se pensar, irmãos. É de se pensar. Está dentro da igreja não quer dizer que está salvo. Você que está assistindo aí na sua casa. Estar na igreja. Estar ouvindo uma palavra. Estar dando glória a Deus. Não quer dizer que você está salvo. É preciso mais. Versículo 2. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. O que quer dizer isso? Todas foram preparadas. Foram com suas lâmpadas. Espera aí. Tinha 5 que verdadeiramente estavam preparadas. Santificadas. E 5 só foi por vir. Só veio por vir. Eu vou na igreja só por ir. O versículo 3 diz. As nércias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram o que? Azeite. Azeite simboliza o que? Espírito. Um são do Espírito Santo. Azeite é bença. 5 não levaram os azeites. Ó. No entanto. As prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas. Ó meu Deus do céu. Azeite pega fogo. Azeite queima. É. Se não tem azeite não tem fogo. Não tem chama. Meu Deus. O que nós estamos fazendo irmãos? Temos que pensar. Temos que pensar. Aleluia. Está ali o versículo 5. E tomando. Ou seja. E tardando o noivo. Então foram todas tomadas de sono. E adormeceram. Há erro em dormir? Há erro em estar cansado com sono? Não. Não. Você é carne. Você cansa. Aleluia. Mas a meia noite. Ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saia ao seu encontro. O noivo está chegando. As dez virgens acordaram. E saíram ao encontro de Deus. Então se levantaram todas aquelas virgens. E prepararam as suas lâmpadas. Um. Aí daí para frente vai apertar. Daí para frente vai apertar. Se nós lemos lá atrás. Que cinco tinha azeite. E cinco não tinha. Por que que todas elas levantaram. E prepararam as suas lâmpadas? Como? Versículo 8. As nércias. As que está aí de qualquer jeito. O povo que vai na igreja assim. Eu vou lá porque eu quero ver como é que é. Eu vou lá porque. Eu guardo o pastor. Estão chamados de inércios. Os loucos. Disseram. As prudentes. Dai-nos do vosso azeite. Não tem como irmão. Já viu aquele negócio. Já foi igreja. Eu penso assim. Cada um tem um modo de pensar. Quando você está no espírito ali. Você está ali dando uma sapateadinha. O outro vem do lado. Não passa um pouco aí. Passa um pouco aí. Já aconteceu isso aí com você? Impossível. Impossível irmão. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você se santificar. Quando você descer na oração. Quando você se colocar no jejum. Quando você dizer verdadeiramente. Abrir o teu coração e dizer. Deus. Eu. Quero. Recebê-lo na minha vida. Porque as lâmpadas estão se apagando. É o que vai acontecer. Vai apagar. Se você não se preparar. O fogo vai apagar. Tanto é que lá em Levíticos. A Bíblia diz. Que o fogo arderá. Continuamente. Sobre o altar. Mas para que o fogo arda continuamente. Tem que ter combustível. Tem que ter madeira. Tem que ter lenha para queimar. Tem que ter azeite. Para o fogo fumegar. Aleluia. Oh glória a Deus. Mas as prudentes responderam. Não. Para que não nos falte a nós. E vós outros. E de aleluia. Antes aos que vende. E comprai. Jesus ele disse. Comprai de mim o ouro refinado. Jesus tem o bom. Caminho para nos oferecer. Jesus ele nos ensina. Nos preparar. Para estar na presença dele. Jesus ele nos ensina. Como andar. Como receber dele. Aleluia. As dádivas dos céus. Aleluia. E saindo elas. Para comprar. Fecho. Chegou o noivo. E as que estavam. Apercebidas. Entraram com ele. Para as boldas. E fechou. As portas. Os que tinham azeite. Os que tinham santidade. Os que tinham purificação. Na sua vida. Aleluia. Esse teu caminho certo. Nos céus. É o endereço. Da sua nova morada. Aleluia. Põe o onze. Para mim irmãos. Glória a Deus. Mais tarde. Chegaram as virgens. Nércia. Os loucos. Aleluia. Clamando. Senhor. Senhor. Abre-nos a porta. Vai ser tarde. Mas ele respondeu. Em verdade. Vos digo. Não vos conheço. Tem que haver preparação. Aí crente. O intuito nosso aqui. É preparar você. Para que a graça de Deus. Abundem em sua vida. Para que quando você. Subir aqui no altar. E levantar um clamor. Surgir efeitos. Quando você subir no altar. E abrir a tua boca. Para adorar a Deus. Em louvor. Surgir efeitos. Para que quando você. Ministrar uma palavra. Direcionada a alguém. Surgir efeitos. Não uma palavra jogada ao vento. Mas uma palavra. Que vai ter direção. Uma palavra que vai ter endereço. Uma palavra que vai causar. Um rebuliço. Na vida da pessoa que a recebe. E você vai ver o efeito. Na vida dela. Porque ela vai. Meditar naquela palavra. Que acertou o coração dela. Como flecha certeira. Ela vai meditar. Pode não meditar hoje. Nem amanhã. Mas passarão os dias. E um dia. Ela vai se lembrar. Daquela palavra. Que foi lançada. No coração dela. E vai surgir. Efeitos. Aleluia. Meu Deus. Porque o próprio Jesus. Disse para nós. Irmão. Que a nossa morada. Não é aqui. O próprio Jesus. Está falando. A nossa morada. Não é aqui na terra. Depois. Coloca João. João 14. João 14. Versículo 1, 2 e 3. Olha o que Jesus está falando para mim e para você hoje. Versículo 1. Não vos tuve o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Em mim em quem? Jesus. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora. Eu vou. Teria dito. Vou. Preparar lugar. O que ele falou ali? Que ele vai o que? Preparar lugar. E antes ele disse o que? Que na casa do pai dele tem o que? Muitas moradas. Não é? E quando eu for e vos preparar lugar. Jesus está falando que vai preparar um lugar no céu para mim e para você. Para mim e para você. Jesus está falando. Eu vou. Preparar um lugar no céu. Ó. Voltarei e vós receberei para mim mesmo. Ele vai pegar para ele. Nós. 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 Ele é o noivo. Nós somos a noiva. Independente de sexo. Homem e mulher. Nós somos a noiva. E Jesus o cordeiro. É o nosso noivo. O nosso bom pastor. Para que onde eu estou estejais vós. Também. Onde Jesus está? Onde Jesus está irmãos? A Bíblia diz que Jesus está. Assentado a. Direita. Do pai. Olha onde Jesus quer nos colocar irmão. A direita do pai. Se ele falou que aonde eu estiver. Vós estarei também. Jesus quer nos colocar a direita do pai. Para isso nós precisamos nos santificar. Para isso nós precisamos nos consagrar. Para isso nós precisamos jejuar. Para isso nós precisamos. Entrar. Aleluia. No caminho de Deus. Aleluia. O glória. O glória. Jesus falou que vai voltar. E vai vir nos buscar. Será que vem mesmo? O anjo falou que ele vai voltar. Foi. Um anjo falou. Agora sim. Coloca aí Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Versículo 10 e 11. Se não me falha a memória. Acho que é isso mesmo. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Versículo 10 e 11. É isso mesmo. O anjo falou. O anjo confirma a palavra que nós lemos em João 14. Que Jesus foi lá. Vou preparar a morada. E vou voltar para buscar vocês aqui. Vou voltar para buscar os que estão em santificação. Vou voltar. Olha o que o anjo falou. Estando eles com os olhos. Fitos nos céus. No céu. Enquanto Jesus subia. Jesus. Estava. Subindo. E algumas pessoas olhando para ele. Foi embora. Foi. Eis que dois varões vestidos de branco. Se puseram. Ao lado deles. Dois varões vestidos de branco. Dois anjos apareceram a eles. E disseram. Eles disseram. Varões. Galileus. Por que estáis olhando. Para as alturas. Esse Jesus. Que dentre vós. Foi assunto ao céu. Virá. Do mesmo modo. Que viste subir. O anjo falou. Que ele vai voltar. Não falou. Ele vai voltar. Confirmando a palavra que ele disse. Olha. Eu vou lá. Vou preparar uma casa para mim. Uma casa para você. João falou que viu. Meu Deus. João. Quando ele estava na ilha de Pátima. Meu pai. Olha o que Deus traz. Na minha mente agora. A Bíblia diz que João olhava para frente. Olhava para o lado. Não via saída. Ele só achou uma saída. Quando ele olhou para o alto. Aí Jesus. Ou seja. Deus. Jesus falou. Sobe aqui João. Quero te revelar algumas coisas. E ele pôs a boca no trombone. E ele disse que viu. Uma cidade santa. Uma cidade com ruas de ouros. Onde não haverá dor. Não haverá pranto. Não haverá dívida para pagar. As ruas de ouro. E cada cidade. A cidade sendo preparada. Para mim. Para você. Olha o que Jesus está falando. Prepara-te igreja do Senhor. Para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Prepara-te igreja. Para chegar até o trono da graça. Ao lado de Jesus Cristo. Oh glória. Maravilha meu Deus. Deus é maravilhoso. E quando nós olharmos. Para tudo isso. Oh Jesus. Põe aí para mim Apocalipse 21. Versículo 1. É. Quando você se santificar. Quando você se preparar. Para encontrar com o Senhor teu Deus. Quando você estiver santificado. Aleluia. Quando a cidade já estiver preparada. E quando Jesus voltar para buscar a tua noiva. As noivas que estão com as lâmpadas cheias de azeite. Não as que estão vazias. Mas as que estão cheias. Cheias de azeite. Transbordando azeite. Aleluia. E quando você chegar lá. Ao lado de Jesus. Olha que você vai poder dizer. De novo céu. Nova terra. Pois o primeiro céu. Aleluia. E a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Sabe porquê que não existe? Porque lá no céu é tudo novo. Lá no céu. Coisas novas virão na tua vida. Lá no céu. Aleluia. Você vai viver uma nova vida. Ao lado do rei todo poderoso. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.